E aí galera, vou mostrar mais ou menos o que é que vai rolar nessa festa, hein? Quero contar com a presença de todos vocês lá, no lançamento da banda Made Brasil, na grande noite do forró, no Clube Revolver, no dia 15 de dezembro, a partir das 7 horas da noite, também aulas de axé, samba e pagode, com o DJ Tiago arrebentando nas pistas. Agora se ligue aí no que é que vai rolar. Vambora! Vamos agitar essa galera, dá o tom pra mim, dá o tom pra mim, vambora! Bota a mãozinha pra cima assim, bota a mãozinha pra cima! A casa vai cair, meu irmão! Se joga! Tome um beijo meu, balance assim, faz caribó, merengue, aê! Tome um beijo meu, balance assim, faz caribó, quero ouvir todo mundo, judinho! Tome um beijo meu, balance assim, faz caribó, merengue, aê! Tome um beijo meu, lindo! Faz caribó! Você quer um beijo ou quer? Eu vou dar, hein! Liga a radiola, amor, vamos festejar, fugareiro aceso, doido pra amar, opa! O corpo tá molhado, suor já desceu, a bacaré é boa, pega aqui, vem! Tome um beijo meu, balance assim, faz caribó, merengue, aê! Tome um beijo meu, balance assim, faz caribó, mãozinha pra cima na coreografia! PORARÁ PORARÓ PORARÁ PORARÓ PORARÁ PORARÓ PORARÁ PORARÓ PORARÁ PORARÓ PORARÁ PORARÁ Vem cá Eu vou Meu O meu Vem cá É isso aí, muito mais! também pra a grande aula do forró vai rolar isso aqui, olha eu já tinha amor vamos sair, eu quero esse batera me quer te quero agora deixe de cantar demora sou grande menina ando de carro e sou casado se você não me quiser vou procurar eu já tinha namorada de preferência ele só volta de madrugada mas quando chego em casa e vejo ela cansada deitada no céu pra tirar uma coxinada eu tô acostumado que não durmo sem ela deitada perto de mim olha, pode pedir eu tô acostumado que não durmo sem olha, joga pra cima que eu quero ouvir a coreografia vai, vai, vai que tá gostoso eu disse, é bem gostosinho e ela se deita em pé pede pra mim não vai, vai vai que tá gostoso é isso aí galera isso aí muito vai do lançamento da nossa banda na grande noite do forró esperamos por vocês lá ok? até mais o show do menino se vai vem cá, gente, eu vou viva lá, eu vou entrar no meu computador vem cá, gente, eu vou viva lá, eu vou viva lá, eu vou viva lá, eu vou viva lá, eu vou milhão de cada um é um e cada um é só milhão de cada um é um milhão de cada um é só milhão de cada um é um milhão de cada um é só milhão de cada um é um milhão de cada um é um Ó País, ó País, ó País, ó País, ó País, ó País A sul Bem Brasil, Inscreva-se na Bahia Obrigado.